Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal, questão com a banca SESGran Rio, envolvendo regência verbal. Então você vai apertar a pause, vai ler, responder e depois voltar para cá. Então vamos lá à leitura e resolução da nossa questão. A regência do verbo destacado exige a presença de uma preposição devido às convenções da norma padrão da língua portuguesa em qual alternativa. Então vamos lá buscar qual desses verbos aqui exige uma preposição. Na letra A eu tenho o verbo gostar em destaque. Quem gosta, gosta de algo. As redes sociais de que os jovens mais gostam são as que apresentam fotografias e vídeos, além de trocas de mensagens instantâneas. Ou seja, deveria haver uma preposição aqui na letra A. É exigida sim, portanto o nosso gabarito já foi identificado. Na letra B eu tenho o verbo atingir. Quem atinge, atinge algo. Atinge quem? O público. C, eu tenho disseminar. Quem dissemina, dissemina algo. O que é esse algo? As opiniões. D, quem utiliza, utiliza algo. Pesquisadores avaliam que as postagens que utilizam isso, utilizam saberes tradicionais. A letra A eu tenho afeta. Afeta algo ou alguém. Os jovens. Então a questão simplesmente está perguntando qual dos elementos abaixo, qual dos verbos abaixo é transitivo, indireto. Por isso mesmo está com a construção errada. Era a letra A que exigia a preposição D que não estava presente na alternativa original. Então até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. Tchau. Tchau.